O Museu de Marinha procura manter o contacto do seu público com as coleções do museu, contribuindo para a sua divulgação. Meu nome é José Favinha, sou diretor do Museu de Marinha e o tema de hoje da nossa conversa será a história da Marinha Mercante, onde nos vamos focar no período entre o início da Era do Vapor até os anos 80 do século XX. O Museu de Marinha dispõe de um importante acervo relacionado com a Marinha Mercante e encontra-se atualmente a iniciar o projeto museográfico de renovação da sua exposição permanente relacionada com a Marinha Mercante, de modo a ativar esta importante coleção, atualizar a sua linguagem e torná-la mais atrativa para o público que nos visita. Hoje temos como convidados nesta conversa dois amigos do Museu de Marinha, que serão porventura as pessoas mais habilitadas a discutir este tema. O Sr. Luís Miguel Correia e o Sr. Luís Filipe Batista, dos quais vou passar a fazer uma breve síntese biográfica. O Luís Miguel Correia é conhecido de todos os entusiastas dos assuntos ligados ao mar e aos navios, é um investigador da história da Marinha Mercante, com cerca de 20 livros publicados desde 1988 e mais de 80 livros com autoria parcial editados em diversos países estrangeiros e com cerca de mil artigos publicados em diversos países, desde 1977, nomeadamente em Portugal, Inglaterra, Suécia, Alemanha e Estados Unidos. Tem dezenas de palestras preferidas na Europa e Américas. É fotógrafo de Marinha, desde 1970, com fotografias registadas um pouco por todo o mundo, preservando a mora e visual de muitos navios e paisagens portuárias, assim como das mudanças radicais verificadas no setor nestes últimos anos. É igualmente um jornalista especializado em temas marítimos e diretora de junta da Revista de Marinha. Teve um período desde 1985 a 1925 e agora, novamente, desde 2012. Como a própria afirma, é um militante das causas ligadas aos navios e ao mar e pertence também à Comissão Técnica Consultiva do Museu de Marinha. O professor Filipe Batista é o presidente da Escola Náutica Infantil Henrique desde 2014. Concluiu o curso de Oficial de Máquinas Marítimas da Escola Náutica em 1980. Dispõe de uma licenciatura e de um doutoramento no Instituto Superior Técnico em Engenharia Mecânica. Foi oficial maquinista em navios de tanques da Soponata nos anos 80 do século XX e em 1987 inicia a sua carreira como professor da Escola Náutica, passando a integrar os seus quadros de dirigentes em 2008. Agradeço aos dois a disponibilidade e a boa vontade em participarem nesta conversa e neste webinar. E começaria, exatamente, a introduzir o tema dos primórdios da navegação ao vapor, que em Portugal se dá no ano da Revolução Liberal, em 1820, num contexto político em que a família real se encontrava no Brasil. A marinha de guerra também, praticamente toda, se localizava também no Brasil. E a introdução da era-vapor na navegação marítima dá-se com a aquisição de um navio em Inglaterra em 1820, destinada ao transporte de passageiros, não só de passageiros, ao transporte do Rio Pejo. Luís Miguel Correia, quer-nos falar desses tempos iniciais da navegação de comércio a vapor, que se irá prolongar até aos anos do início da Guerra Civil, que se dá alguns anos depois. Em primeiro lugar, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui. Enfim, é sempre um gosto estar no Museu de Marinha. Este tema é interessantíssimo e esse período inicial da navegação de comércio em Portugal é também muito interessante. Fomos pioneiros. Quando o navio, quando Palmela, vai para Portugal, é novo. Foi um navio encomendado pelo Cónsul de Portugal em Liverpool. E, nessa altura, em primeiro quartel do século XIX, o grande centro de high-tech de construção naval no mundo, em navios a vapor, é precisamente Liverpool. Portanto, só mais tarde é que transita para o norte da Inglaterra e para a Escócia. E, quando o nosso navio é adquirido, há 25 navios em todo o mundo com capacidade oceânica e propulsão a vapor, propulsão por meios de vapor, e o nosso é o primeiro que os ingleses vendem a um país estrangeiro. Portanto, os outros 24 são ingleses. É também o primeiro navio que atravessa a pescaia a vapor. Portanto, faz uma viagem de mil milhas de livros para Lisboa. E, quando chegou a Lisboa, teve um impacto. Era um navio estranho, nunca tinha visto semelhante coisa nossas águas. E o que aconteceu foi que não o deixaram navegar. Esteve parado até março do ano seguinte. E foi preciso ao armador fazer um requerimento ao chefe de Estado, ao rei, a sua magistrada, semelhante João Sexto, uma súplica, como se chamava na altura, que estava há uns anos, pelo menos, preservada nos arquivos do Ministério dos Transportes, a pedir para o amor de Deus deixar o navio de trabalhar. E é assim que, no início do primeiro trimestre de 1821, quando Palmeira inicia as primeiras viagens no Tejo, a ideia era fazer uma carreira de Lisboa para Santarém. Daí ainda hoje haver um depónimo em Lisboa, junto ao Treino do Passo, que é o Cacho de Santarém. Não era casa, havia um pontão. E depois o navio estava fundeado um bocadinho à frente e os passageiros e os pertences e as cargas iam de lancha. O navio nunca chegou a Santarém porque o rio estava assureado, mas ficava um pouco mais ajusante. Foi um sucesso enorme. E alguém se lembrou de sugerir que era o navio ideal para ir ao Porto, fazer viagens para o Porto. Na época, na altura, não havia estradas individual, praticamente, as nossas vias de comunicação mais importantes eram os rios. As vias fluviais, que ainda hoje são muito utilizadas em toda a Europa desenvolvida e que em Portugal deixaram de o ser, por várias razões, passaram de moda. Mas eram, de facto, as vias de penetração para o interior eram os rios. E, portanto, o Conte Palmela foi um sucesso. Fez durante o verão de 1821 carreiras para o Porto. Fazia a viagem a 8, 9, 10 nós, que era excelente para a época. E a alternativa era a ética de diligência, levava, demorava uma semana. E dizia-se que as pessoas, os passageiros precisavam depois mais de uma semana para recuperar a saúde, se não tivessem sido assaltados pelo meio, etc. E, portanto, foi um sucesso, de tal forma que o armador encomendou logo a Inglaterra um navio maior, já com um monte de robustez, para aguentar a nossa costa no período de inverno, que entrou a serviço em 1823 e que foi o paquete que se chamou Lusitano, que teve uma vida breve, embora tenha sido um sucesso também, mas, enfim, não tinha radar, nem outras ajudas à navegação. E encalhou, navegou um ano e pico, e encalhou um bocadinho a sul de Torres Vedras num local chamado Cabo Rendido. Entretanto, foi logo, de imediato, adquirido outro nível semelhante, não novo, mas quase novo, em segunda mão, que foi o restaurador Lusitano e esse, inclusive, fez a Guerra Civil. Depois, de 1828 e 1834, e afundou-se durante a guerra ao serviço da causa conservadora, portanto, do Miguel, precisamente por ter casco de madeira, é madeira, de madeira, e ia carregado demasiado com oramento, etc., e, portanto, abriu a água ao lado da aveira e afundou-se. E, portanto, foi um período, de facto, muito interessante. Em paralelo, os ingleses começam a fazer carreiras regulares com nível de vapor para a Petitia da Ibérica, nomeadamente para Lisboa, logo em 1825. E, portanto, a primeira década, até 1930 e tal, é extremamente importante para o desenvolvimento da navegação, a vapor com características oceânicas, e é nas viagens para a Península que se testam depois os navios que, a partir da década de 1830 e muitos, 40, vão fazer as primeiras viagens nas Atlânticas. É muito interessante tudo isso. É um mundo, era um mundo. Digamos que a introdução destes navios teve um impacto, provavelmente, maior do que hoje, que há uns anos, a nossa geração, teve os e-mails, o correio eletrónico. Foi uma revolução. Muito obrigado, muito interessante este período do desenvolvimento da Marinha e da Marinha Mercante. Entretanto, Portugal percadou numa guerra civil. Só com a regeneração, em 1850, houve alguma estabilidade do governo, houve algum investimento também na Marinha de Guerra, com a necessidade, depois da independência do Brasil, dizia-se de construir um novo Brasil em África. Houve várias tentativas de formação de companhias de navegação, com carreiras para as ilhas, para o Brasil e para a África. No entanto, só em 1871 é que surgiu a primeira grande companhia de navegação, que sobreviveu durante um longo período, a empresa insulana de navegação. Professor Luís Batista, qual é a importância que atribui esta companhia neste período e que, ao fim e ao cabo, vai desde a sua fundação, em 1861, até ao período da Primeira Guerra Mundial? Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui, principalmente. Aprendi imenso sempre com o Luís Miguel, que é um verdadeiro, digamos, conhecedor de todas estas matérias, que eu nunca me canso de ouvir, porque realmente é brilhante. Portanto, realmente, a primeira companhia que podemos considerar de navegação estabelece em Moura de 171, portanto, é em prática de navegação. Pertence ao, portanto, foi o Grupo em Saúde, portanto, que desde muito tempo, até aos dias de hoje, tem uma tradição na área marítima. E esta companhia destinava-se ao tráfego comercial entre as ilhas, dos Açores, a Madeira e o continente. Portanto, manteve-se até aos dias de hoje. Hoje em dia, através da mutualista açoriana, o Grupo em Saúde ainda mantém uma intervenção na área marítima. Digamos que é, aos 70, digamos, a honra de ser o único armador português que tem navios de primeiro registro, que são dois navios, quer dizer, o resto, os armadores nacionais estão todos baseados no registro da Madeira. E, portanto, aqueles dois navios, que são o Furnas e o Corvo, mantêm ainda o bandeira, o pavilhão português de primeiro registro. Esta companhia depois evoluiu, mais tarde, inclusivamente, adquiriu o paquete de Funchal, que também fez muitas operações, obviamente, comerciais. Ainda hoje resisto, como sendo o único paquete português que ainda não foi, desde essa época, digamos que ainda se mantém. Os originais, portanto, que tivemos, ao longo do século XX, desapareceram todos, exceto realmente o Funchal. Portanto, é uma empresa que considera bastante importante no lançamento das empresas de transcrição em Portugal. pelo fato de ser um pioneiro, neste caso. Muito obrigado, professor. Mas, Miguel Correia, em 1880 é fundada outra companhia de navegação importante, a segunda companhia de navegação importante, que é a Empresa Nacional de Navegação, com um contrato com o governo para os transportes para a África Ocidental. Qual é que foi o papel que esta companhia desempenhou nesse período histórico, nomeadamente a chamada Corrida à África, e como é que desenvolveu a sua atividade até à criação da Mola Real Portuguesa? Foi muito importante o surgimento da formação da Empresa Nacional de Navegação ao Vapor, em dezembro de 1880, e, curiosamente, surgiu por um processo de indignação por parte dos principais atores económicos de Lisboa, porque o que acontecia era que as carreiras de África estavam concessionadas a uma empresa subsidiada pelo Estado, mas decidida por ingleses, que era a empresa lusitana de navegação, as coisas não funcionavam muito bem, e, entretanto, por essa altura, em 1880, o governo decide atribuir uma nova alvará para uma suposta nova empresa, que foi ao Conde Brunet, que era, de facto, a pessoa com mais influência e mais dinheiro em Portugal nessa altura. A maneira como tudo isso foi feito causa um escândalo tão grande que o governo caiu e, em paralelo, mesmo sem contrato nenhum, sem coisa nenhuma, há um conjunto de empresários dinamizados por Abrão Ben Saúde que encomendam dois navios novos à Inglaterra, grandes, modernos, com todas as condições para fazer a carreira da Mola, e decidem criar uma empresa. Portanto, sem qualquer suporte por parte do Estado, que só vem mais tarde. E, portanto, dá-se a transição a partir do primeiro navio, o Angola, é um navio de quase 2.000 toneladas, capacidade por 200 passageiros, 12 nós de velocidade. É um navio que vai durar muitos anos. Houve quatro Angolas ao longo da vida ativa nacional. Este é o primeiro. O Angola e o Portugal, que são dois navios gênios. E, portanto, tu vais... De facto, a empresa nacional de navegação é o orgulho das atividades económicas em Espoa, e ao contrário das anteriores, segue, no fundo, as pisadas da Encolana de ser muito bem gerida. Na altura, um dos sócios da empresa nacional era um alemão, Ernest George, que estava baseado em Portugal, e que era um especialista em transporte de marítimas, em shipping, e, portanto, digamos que, entre aspas, fomos buscar um treinador estrangeiro que não os termos. Houve sempre a preocupação de bem servir o país e de funcionar da forma mais correta e mais sensata possível. E, por outro lado, criou-se uma cultura de navios novos que não existia. A empresa nacional foi sempre construindo navios maiores e novos. A Inglaterra era o grande país que fazia, na altura, navios a vapor para o estrangeiro, que exportava. Era o grande país que construiu naval nessa fase do século XIX. Portanto, e a companhia tem, de facto, as primeiras décadas com grande progresso eram um dos orgulhos nacionais. Não sei se seria equiparado a um equipe de futebol de primeira linha, mas não andaria longe disso. E, portanto, era um bocado da cultura bem-segúrgica que, noutras áreas, noutras atividades económicas, também teve muito sucesso e que não era habitual em Portugal, como, provavelmente, ainda não é. Em alguns, mesmo atualmente, passados cento e tal anos, ainda não é. No meio de menos, nestas áreas do mar é muito cindiga. Portanto, a Nacional foi, de facto, uma grande empresa e depois passou por várias transformações e chegou em 1985. Obrigado. A Mala Real Portuguesa foi fundada em 1888 e tinha como objetivo o estabelecimento de carreiras regulares para a outra costa da África, meu bem-vindamente, para o Moçambique. Contudo, esta empresa teve uma existência muito curta. A professora Luís, o Filipe Batista, em sua opinião, a que é que se deve esta falhança ou esta vida tão curta desta empresa que, ao fim e ao cabo, contribuía para a colonização de Moçambique? Bom, como disse, esta empresa foi criada para fazer o tráfego para a costa do Sabicano. Porque da costa de Angola tínhamos a outra empresa, a Empresa Nacional de Navegação, que já fazia essa atividade. O que acontece é que tratou-se de um investimento na altura compraram-se quatro navios em Inglaterra, navios de grandes dimensões, com nove paraéptas, cerca de 3.400 toneladas, navios de passageiros, novos, portanto, fez-se um grande investimento. O que acontece é que não havia tráfego para Moçambique, ou seja, o mercado ainda era muito insipiente, estava muito pouco ainda desenvolvido, não havia, digamos, cargas nem passageiros em número suficiente para alimentar, ou seja, para que esta empresa pudesse dar lucro. Por outro lado, também, os interesses que havia de ingleses e alemães e de outras nacionalidades em Moçambique, também não privilegiavam, como é evidente, um armador português e procediam utilizar armadores, portanto, das suas respectivas nacionalidades. Portanto, o negócio tornou-se bastante ruinoso, tornou-se bastante ruinoso e muito rapidamente o contrato foi renegociado em condições mais generosas para tentar reativar a companhia, propôs-se que, inclusive, ela passasse a fazer o tráfego para Moçambique através do canal de Suês, isso também foi tentado, também não resultou, não resultou e, portanto, o contrato de concessão ou de subsídio que tinha do Estado, neste caso, da Coroa Real, foi rescindido e a empresa teve que pagar uma ionização elevada por causa de não cumprir o serviço para o qual tinha sido contratualizado. Viraram-se o tráfego para o Brasil, mas também acabou por não resultar em conclusão a empresa foi à falência no início do, presumo que em 1902, mais ou menos, por volta dessa altura, e os navios foram vendidos. Portanto, foi uma experiência efêmera que não resultou e, portanto, extinguiu-se a empresa. Não funcionou. Foi um negócio. Digamos que foi um negócio mal calculado. Foi pena. Exatamente. E, portanto, tivemos aqui um interregno em termos de cobertura de Moçambique pelas companhias portuguesas e só em 1903 que a empresa nacional de navegação começa a fazer a carreira de Moçambique e fica a maior empresa de navegação portuguesa até ao dialbar da Primeira Grande Guerra. Luís Miguel, como é que caracterizaria esta fase da marinha mercante portuguesa? É uma fase de esperança e de digamos que é um período dentro das confusões que houve na fase final da monarquia é um período em que há alguma estabilidade política e em que alguém olha para a marinha mercante e procura dinamizá-la. E, portanto, surgem as condições para a empresa nacional de navegação alargar a sua atividade à costa oriental e isso começa em 1903 inicialmente com os três níveis mais importantes da empresa o de Portugal e o o Malange e o Luanda que eram dois o Portugal era o maior navio português era um navio de quase 4 mil toneladas entrado ao serviço em 1899 é o primeiro nível da companhia com casco cinzento anteriormente eram todos casco preto nacional de casco cinzento até aos anos até 1968 69 quando passaram a ser azuis ou pretos no quarto dos cargares e e os outros dois navios o Luanda e o Malange tinham sido comprados à Mala Real dos quatro paquetes enfim de grande prestígio da Mala Real ficaram dois importantes o objetivo portanto foi de facto iniciar a ligação havia um subsídio do Estado mas que não tinha grande expressão eram dez contos por viagem a empresa era uma empresa já consolidada e com prestígio e portanto inclusive aguentou o embate em termos de concorrência que as empresas francesas e alemães e inglesas fizeram porque no entregue entre a Mala Real e Nacional o Estado português para manter ligações com o Moçambique subsidiava companhias estrangeiras para fazer a escala antes boa portanto quando aparece um concorrente português não acharam graça nenhuma fizeram guerra a Nacional teve capacidade para acompanhar as descidas de fretes enfim todos esses fenómenos que ainda hoje acontecem e mais para fazer um grande investimento em navios novos de maiores dimensões e na altura mais grande que havia e que foram os paquetes África Lusitânia em Lisboa que foram construídos na Escócia e em Inglaterra o primeiro entrou ao serviço eram navios já de 7 a 8 mil toneladas o primeiro entrou ao serviço em 1905 Lusitânia em 1916 e Lisboa em 1910 por outro lado criou-se uma frota de navios de captagem também de passageiros para fazer a ligação entre Lawrence Marques e Abari e os portos enfim a costa moçambicana é longa é muito extensa portanto havia necessidade de criar um serviço de captagem que comece nessa altura também com níveis novos enfim havia tudo todas as condições para a aposta correu bem e de certa forma correu manteve-se sempre manteve-se sempre a regularidade e as viagens etc neste período o problema é que houve dois azares monumentais o paquete de Lisboa que entrou ao serviço em junho de 1910 novo o nosso maior navio era o príncipe perfeito da altura nacional só que teve um navio com a qualidade relativa do Lisboa em 1961 com o príncipe que foi só voltou a ter outra vez o que acontece é que o Lisboa se perde para encar-lhe na segunda viagem era o primeiro navio mercante com instalação de telegrafia sem fios o processo não estava ainda devidamente enfim desenvolvido e houve uma interferência com a agulha o navio não estava na posição em que se pensava e encalhou o recifo na costa da Fisca do Sul a umas horas de chegar ao cabo o navio perdeu-se o problema é que meses depois no início de 1911 perde-se o segundo maior navio Lusitânia também com um anzar monumental o cabo para ter nós ter juntado o cabo da boa esperança estava posicionado numa zona muito alta e quando voeiro e mau tempo não se via a luz portanto o navio encalhou porque eu saí e isso obrigou depois os africanos ingleses a mudarem o cabo o farol o farol foi um alterado de posição mas a empresa ficou sem os dois níveis maiores e entrou num ciclo de comprar navios em segunda mão comprou o Bayerach era um navio velho era um navio alemão depois o restrito de Lisboa e logo a seguir o Moçambique era um navio recente com 4 anos apenas era um navio belga era o Shell mas a retoma da construção de navios novos especificamente para os serviços portugueses só recomeça em 1929 e enfim com uma dimensão muito mais esperada só depois de outros pais de senha que de facto voltamos a ter navios novos e foi assim a história foi um ano terrível do fundamento do encalho dos dois paquetes na primeira guerra mundial portanto Portugal intervém na primeira guerra mundial a partir de 1916 quando foram apresados os navios alemães que estavam surtos em portos em águas nacionais parte destes navios foram cedidos aos nossos aliados ingleses mas parte deles ficaram em Portugal e na posse do Estado que constituiu a companhia chamada transportes marítimos do Estado Professor Luís Batista de que forma que foram estes meios geridos pelo Estado para esta companhia e que contribuição é que eles deram para o comércio internacional de Portugal conforme disse portanto em 1916 foram apresados cerca de 70 navios alemães e australicos estavam em águas portuguesas não só em Portugal continental como também Cabo Verde Gola Moçambique e até na Índia na altura convém recordar que quando se iniciar a primeira guerra mundial a Alemanha já era uma grande potência marítima portanto inclusive tinha uma marinha mercante com maior tonelagem do que a inglesa só para ver o poderio digamos naval marítimo da Alemanha e portanto aqueles navios estacionados quando se inicia a guerra os navios alemães refugiam-se em portos nacionais como um país neutral e portanto ficaram fundeados em armas portuguesas no entanto trata-se de um período bastante complexo da vida política portuguesa o governo que em 1916 achando ao poder do Afonso Costa estava com necessidade de se legitimar de se afirmar e decide com vontade de entrar na guerra contrariamente àquilo que os ingleses não tinham interesse começa a vir que os portugueses entrassem na guerra até porque consideravam que nós do ponto de vista militar portanto éramos bastante inferiores em termos de capacidade militar e portanto não tinham interesse que os portugueses entrassem em combate portanto e que Portugal entrasse na guerra no entanto havia uma enorme pressão para apanhar os navios alemães até porque tinham cargas consideradas valiosas e isso acabou por acontecer em fevereiro de 1916 o que fez com que a Alemanha declarasse guerra e portanto esses navios ficassem na posse de Portugal na realidade uma grande parte desses navios 72 navios alemães e austríacos acabou por ser entregue à Inglaterra ficamos com alguns muitos deles também foram fundados e portanto foram integrados na companhia de transportes marítimos do Estado que portanto passou a girar esses meios no entanto convém dizer que esses navios quando foram apresados eles muitos deles foram sabotados ou seja os próprios alemães retiraram peças das máquinas e inutilizaram portanto os navios e portanto o que fez com que eles praticamente mais de um ano tivessem parados para fazer as reparações por outro lado também não havia oficiais maquinistas portugueses é um problema curioso para digamos operar os navios portanto tanto que andaram andou-se para pôr anúncios para requisitar contratar oficiais de máquinas porque não havia até porque a maior parte dos oficiais de máquinas que havia na marinha portuguesa por essa altura nem sequer eram portugueses portanto havia aí uma grande lacuna de formação a esse nível portanto os navios que restaram e que foram entregues a Portugal foram exeridos para essa companhia mas aqui entra sempre o velho problema de que eram meios que estavam entregues até gestores que percebiam muito pouco de marinha de mercado portanto a gestão foi bastante má o que fez com que a companhia fosse extinta praticamente logo a seguir à guerra presumo que em 1922 com essa altura a empresa foi extinta portanto foi uma experiência que não foi muito muito positivo infelizmente muito obrigado professor mas uma história também relativamente pouco divulgada ou pouco conhecida é as perdas que a marinha americana nacional sofreu na primeira guerra mundial portanto há quem diga que se perderam 98 navios americantes durante a primeira guerra mundial a maioria devido a ataques de submarinos ou minas pode caracterizar o esforço que a marinha americante efetuou neste esforço de guerra e de abastecimento não só de Portugal mas também dos nossos aliados de Portugal Correia sim estes navios foram importantíssimos o primeiro desafio foi de facto começar por reparar os navios e isso os alemães achavam que nós não queríamos conseguir fazê-lo mas houve de facto uma mobilização geral e dos 72 navios só um no Santa Úrsula não foi variado e portanto o que é que os alemães fizeram na maneira geral antes dos navios serem apresados tiraram ao mar uma peça fundamental nas máquinas que era uma válvula de distribuição de vapor e portanto sem planos sem planos dos navios ou seja etc achavam que seria impossível os portugueses que eram um povo atrasado na perspectiva dos alemães inventarem substituirem essa lacuna mas em meses tínhamos parte dos níveis a navegar conseguimos ultrapassar essa situação e ao mesmo tempo conseguimos inventar tripulações para os navios fomos buscar agenda de todo lado enfim se calhar criaram-se cursos de curta duração por exemplo para a formação de oficiais etc conseguimos pôr os níveis a navegar alguns saíram de Lisboa na sua primeira viagem dos 42 que cedemos a Inglaterra a uma empresa chamada Fernand Suisse que existiu até há muito poucos anos que fez um contrato com o governo português e que foi ruinoso para nós esse foi outro grande escândalo da primeira república é a história dos supostos marítimos do Estado nós cedemos os níveis à Inglaterra a um preço simbólico como amigos e que parte dos 42 navios que nós cedemos à Inglaterra a Inglaterra foi fortá-los ao governo francês a preço de mercado que era 200 vezes aquilo que todos nos pagavam a nós isso caiu muito mal cá em Portugal nomeadamente através das oposições etc enfim as coisas eram muito crispadas mas foi o que aconteceu mas nós conseguimos pôr os navios a navegar e claro é um período de guerra além destes navios ex-alemães havia outros navios portugueses nomeadamente em paralelo com a frota de navios a vapor havia ainda muitos navios de vela por exemplo enfim um navio do tempo da fragata de Dom Fernando também construído em Damão que foi o primeiro navio que atravessou o canal português atravessou o canal de Suez capaz de dizer o nome agora estou a ver a fotografia mas já me lembro foi um dos navios torpediados era uma galera viajante a galera viajante foi um dos navios que foi torpediado em 1910 por exemplo houve muitos navios que se perderam enfim a guerra submarina foi absolutamente terrível e o episódio mais conhecido é o episódio em que o comandante Carvalho de Rous perde a vida para salvar o paquete de São Miguel já nos últimos dias da guerra em 14 de outubro de 1918 mas houve muito mais episódios parte dos navios encararam enfim há um outro caso muito conhecido que é o encarho do deserto o deserto era um dos navios alemães que tinha sido apresado na madeira portanto os navios tiveram nomes de localidades associadas à região onde se encontravam os navios apresados nas ilhas tinham nomes das ilhas os daqui do continente da maior parte da Estava-Fansboa tinham nomes do continente etc depois do deserto vai a subir a costa portuguesa na primeira saída para o mar e suspeita-se que há um submarino o navio acaba por encalhar juntar para a Ademira onde teve muito tempo e depois para o salvarem construiu um canal foi uma engenha da marinha que o fez e o navio depois entra por dentro do canal é uma coisa épica portanto fez-se um esforço enorme depois a parte desses navios que acabaram por ser devolvidos a Portugal e vendidos para esta pública entre 1922 e 1926 foram o embrião das novas companhias criadas ao Penseira à Guerra nomeadamente os carros açorianos a companhia colonial a sociedade geral a própria companhia da Estava-Navegação também adquiriu alguns desses navios e é o embrião da frota que depois vamos enfrentar a Segunda Guerra Mundial embora fossem suficientes e fazer navios velhos mas apesar de tudo valer a pena Muito obrigado e pegando exatamente nesse no que acabou de dizer que o Lisboa acabou de dizer eu introduzi a próxima questão do o professor Lisbatista que é exatamente o que é que se passou entre as duas guerras mundiais portanto surge uma série de companhias muda-se bastante o panorama da marinha mercante portuguesa portanto quais foram os principais desenvolvimentos que aconteceram neste período seu professor Bom nesse período conforme disse o Luís Miguel portanto nós com base naqueles navios que foram apresados e que foram o embrião da marinha mercante que se constituiu a seguir à primeira grande guerra a marinha mercante portuguesa foi crescendo tenho aqui alguns dados em 1926 tínhamos 186 mil toneladas de arqueação bruta em navios em 1939 recebemos um bocadinho para 260 mil mas quer dizer nós vamos falar de navios maioritariamente constituídos por embarcações antigas não tínhamos nenhum navio petroleiro por exemplo só para dar uma ideia por exemplo um país como a Noruega portanto um país enfim não muito grande tinha 4 milhões de toneladas de arqueação bruta em termos de navios só para ter uma ideia da nossa fraca expressão em termos de navios por outro lado era difícil construir navios em Portugal para aviões tão longe portanto faziam-se navios pequenos com mil e poucas toneladas também não era difícil importar maquinaria motores e outros equipamentos para equipar os navios porque estávamos naquele período em que havia a guerra de Espanha enfim portanto bastante dificuldades e estávamos muito dependentes muito dependentes no caso do transporte de produtos petrolíferos para dizer totalmente de armadores estrangeiros no período da guerra da segunda guerra mundial os abastecimentos eram feitos através da França da República de Vichy de Espanha de Suécia enfim a preços altamente desvantajosos para nós quer dizer caríssimos ou seja por aqui se vê a nossa total dependência e a falta de estratégia no sentido de tornar a marinha mercante robusta para que o país fosse autossuficiente em setores matérias-primas consideradas fundamentais para a atividade económica do país portanto é um período difícil mas que finalmente conseguiu ser ultrapassado a seguir à segunda guerra mundial com o céu que despacho de sangue onde efetivamente aí nasce realmente uma política de construção nova novas construções devidamente gizada e delineada no sentido de dotar o país de marinha mercante própria com embarcações novas e tecnologicamente evoluídas e pudessem digamos tornar o país autossuficiente em muitas das suas atividades de comércio Muito obrigado na segunda guerra mundial posso dizer que é uma idade de ouro da marinha mercante enquanto as companhias anteriormente à segunda guerra mundial estavam descapitalizadas mas aí na segunda guerra mundial existem grandes lucros na atividade da marinha mercante mas Miguel Correio quais é que foram as principais atividades da marinha mercante nessa guerra que permitiram esses lucros e essa capitalização das empresas nesse período A capitalização das empresas e digamos que a melhoria significativa das condições económicas das principais empresas de navegação e aqui estamos a falar das duas empresas que tinham a concessão das carreiras ultramarinas a Companhia Nacional e a Companhia Colonial de Navegação que é interessante ter sido criada em 1922 foi-se fazendo ao longo da década de 30 com apoio do Estado empréstimos enfim gestores do Estado com o caso das empresas enfim as coisas foram-se fazendo aos poucos infelizmente quando começou a guerra nós deixámos de ter acesso a partir de 1940 a 1941 essencialmente deixámos de ter acesso aos níveis estrangeiros e os nossos não tinham capacidade para o abastecimento causoável das necessidades portuguesas transporte marítimo que foi um problema o que obrigou o governo a criar um organismo de coordenação económica que foi a Justiça Nacional de Marinha Mercante que foi primeiro presidente o então chefe de gabinete do ministro da Marinha o comandante Américo Tomás e que portanto digamos toda a atividade da Marinha Mercante durante a guerra a partir de fevereiro de 1940 é coordenada por este esta entidade estatal é a junta que diz o navio A vai fazer isto o navio B vai fazer aquilo e portanto os armadores não tinham de alguma forma liberdade de poder mandar os seus navios para as atividades mais lucrativas porque por outro lado havia uma política de contenção de custos e portanto os fretes eram tabelados oficialmente e portanto não havia especulação que havia no mercado internacional o que se permitiu foi que enfim de alguma forma alguns dos nossos navios fizessem algumas carreiras internacionais nomeadamente o transporte dos refugiados que foram chegando a Lisboa enfim especialmente a partir de 1940 com a queda da França e que muitos deles judeus e que de facto criou uma necessidade enorme de isso foi ainda mais sensível quando a Grécia e a Itália entraram na guerra também em junho de 1940 e portanto deixou de haver carreiras transatlânticas para além dos níveis americanos que só deixam de vir à Europa um pouco antes da entrada dos Estados Unidos na guerra já no final de 1941 mas eram manifestamente insuficientes portanto criou-se uma oportunidade de alguns dos nossos paquetes serem desviados das carreiras da África e das ilhas no caso do Carvalho Araújo carreira das ilhas e fazerem viagens tanto para o Brasil como para os Estados Unidos e aqui nestas viagens nestas carreiras praticaram-se os preços possíveis e portanto as pessoas pagavam fortunas para receberem livros da Europa gente enfim de sofrimento enorme e vendiam tudo o que tinham muitas vezes joias etc e portanto por outro lado houve um armador com uma grande visão que era o senhor Jardino Alves Correia que assim percebeu que ia haver a guerra e as condições em que o país estava começou a comprar todos os navios que conseguiu e comprou o paquete de serpapinta em 1940 na Jugoslávia que era um belíssimo navio já com alguns anos com 25 anos de atividade mas ainda fez mais 15 em Portugal e que ao contrário dos outros era um navio só de passageiros não era um navio misto de passageiros e cara como os paquetes anteriores tive um sucesso enorme nas ligações para para o Brasil e para para a América do Norte acompanhei-se na navegação que na altura tinha uma visão muito mais conservadora que ficou sustentíssima que o preço dos níveis da Segunda Mãe de Siglo não ia comprar em vez de nenhum até que eles baixassem o preço normalmente antes de sempre e quando viu o concorrente do lado porque havia sido uma remodada em três duas empresas a Companhia Nacional tinha os cristais na Rua do Comércio e a Colonial era um bloco à frente na Rua de São Julião e portanto a malta nacional dizer que são dois vão falar em dois tempos a comprar o Serapinto por este preço só que o Serapinto teve um sucesso tão grande que em dois viagens estava pago e fez uma fortuna durante a guerra e portanto foi basicamente nestas circunstâncias foi tudo controlado digamos que se permitiram alguns lucros mas ninguém ficou rico com a guerra de tal forma que quando depois da Segunda Guerra Mundial com o despacho de 100 foi necessário fazer níveis novos as empresas tiveram dinheiro ao princípio para financiar o início das construções mas depois o Estado teve que criar uma linha de crédito específica que foi o Fundo de Regulação da Marinha Mercante era um fundo que emprestava dinheiro aos armadores a 20 anos com 3% de juros e portanto só se fizeram navios porque o Estado tinha dinheiro e foram uma grande parte financiados pelos Estados e portanto enfim isto foi sempre tudo muito à portuguesa e muito do lado e o professor o ativista falou há bocadinho da Noruega a Noruega era o contrário ou a Grécia era um país cheio de armadores mas que era um nível de fazer o que queriam comprar os livros que queriam vender o que queriam e portanto tinha uma tradição enorme gerações gerações de armadores uma das outras e que criaram uma das principais atividades económicas de ambos os países era o Marinha Boscante e o Alunio conseguiu fazer isso e pronto e hoje também não estamos diferente do que se tem dito para aqui não temos navios tanques não temos praticamente nada então não houve assim uma capitalização tão grande das companhias como eu afirmei mas há histórias sobre as carreiras para Israel nomeadamente também e as carreiras para a América do Norte mas na Segunda Guerra Mundial não havia nenhum navio tanque português portanto sofremos bastante nesta altura depois houve o despacho 100 em 1945 para renovar a frota da Marinha Boscante em que estão lá considerados já quatro navios tanques e mais tarde é constituída a Sociedade Portuguesa de Navios Tanques com o despacho após o despacho 150 não é? O professor Luís Filipe Batista que trabalhou nessa nessa companhia e portanto conhece profundamente a sua história pode-nos descrever abreviadamente qual é que foi a ação desta empresa e quão determinante ela foi para a nossa autonomia em termos de transporte de combustíveis? Foi um passo fundamental a construção a constituição desta empresa foi fundamental para que o país ganhasse uma autonomia estratégica em termos de aquisição de combustíveis ou seja tornámos-nos completamente autónomos completamente enfim isto não foi logo de imediato mas foram-se adquiridos navios na altura quando como disse foram adquiridos quatro navios inicialmente depois em 56 quando se dá o feixe do canal o Suez a Saporata investe na construção de mais uma série de navios que na altura eram navios gigantes para a época vamos lá vamos a falar do fogo do gerês do irmílius do inago o irmílius e o inago feitos no Japão em estolas da Kawasaki em Koum foram navios excelentes eu próprio embarquei nesses navios aliás é um pronome curioso que muitas vezes não se sabe foram os primeiros o irmílius foi o primeiro dessa série com 40 mil toneladas foi o primeiro navio que a Kawasaki vendeu para a Europa portanto nós fomos o primeiro país a comprar um navio feito no Japão a estes estaleiros eram navios excelentes portanto tinham uma capacidade em termos de maquinaria muito boa muito bem construídos e portanto autonomizaram foram autonomizando o país em termos de transporte de produtos petrólicos portanto nós fomos investindo gradualmente ao longo dos anos 60 portanto depois veio o Géssio depois mais tarde o Larouco nos anos 70 constroem-se três navios de Suez Max que foi o Marão Marofa e o Monte Muro cerca de 140 mil toneladas mais o Ortiz Botencourt esse no Japão também na Kawasaki e depois dá-se o salto para os supertancos de 300 mil toneladas o Neivo o Nogueira e o Nisa ou seja só a Soponata em meados dos anos 80 tinha mais de um milhão de toneladas da Ficação Bruta quando os três navios tiveram a operar esses três navios grandes tiveram muito pouco tempo a operar porque realmente perdão-se inviável e acabaram por ser vendidos porque não não eram economicamente viáveis mas quer dizer o que interessa é que nós garantíamos já nos anos 80 entre os anos 70 e os anos 80 conseguimos garantir o abastecimento de ramas para o país na sua plenitude aliás a Soponata tinha um monopólio de transporte de ramas para o país o que aconteceu foi que depois como de costume nós à portuguesa portanto desfizemos dos navios em 1993 dá-se a desnacionalização ou seja a privatização o grupo de mel volta a recuperar a Soponata porque inicialmente tinha investido também através da sua participação na constituição da empresa em 1947 volta a recuperar em 1993 e em 2004 vende a companhia à General Meritano que é uma empresa americana norte-americana por cerca de 400 e tal milhões de dólares o que é engraçado é que de outra graça nenhuma melhor dizendo é que umas semanas antes ou uns dias antes o próprio Mel tinha vindo juntamente com uma série de empresários fazer uma declaração solene para que o Estado não se desfizesse dos setores estratégicos do país e ele deu logo o exemplo vendendo um ativo estratégico do país a uma empresa estrangeira o que é que isso significa que ficámos sem navios mercantes para transporte de produtos de prolifos em em 2004 dá-se o golpe final com a extinção da Sacro Marítico a extinção em termos de ter navios próprios portanto a empresa deixa de operar navios navios próprios e portanto passa praticamente a não ter nós neste momento não temos uma gota de combustível a ser transportada para Portugal e aqui estou a falar não só de petróleo mas também de gás liquefeito porque é outro produto que também é importado nomeadamente é descargado em Sines e também é tudo feito através de navios estrangeiros portanto nós não temos frota própria de navios a não ser um pequeno navio que é o São Jorge um pequenino um navio muito pequenino que opera nos Açores e faz cabotagem nos Açores e que pertence ao Grupo ETS portanto passámos de uma situação em que tínhamos aliás há uma medalha no início dos anos 70 que assinala quando Portugal passa um milhão de toneladas de arqueação bruta mandou-se cunhar essa medalha agora não sei se vale a pena cunhar uma medalha se pode ser uma medalha do zero toneladas de arqueação bruta porque no primeiro registro nacional temos dois navios que são da Metabolista a Soriana os outros todos estão no registro da Madeira portanto são dois pequenos navios portacontentores eu não sei se valerá a pena cunhar uma medalha porque o Muratiba disse infelizmente é essa a situação em que estamos ou seja de 1900 para 2000 a situação não melhorou não tem um paralismo ou seja tínhamos muito poucos navios ou uma marinha mercante incipiente no início do século XX e no início do século XXI estamos mais ou menos de 100 anos depois estamos mais ou menos numa situação semelhante obrigado enquanto existiu a Soponata foi digamos a nossa companhia emblema digamos assim era digamos o era o a empresa digamos que simbolizava digamos o orgulho nacional era uma empresa bem gerida que tinha dava boas condições aos seus tripulantes tinha bons navios tecnologicamente evoluídos e portanto operava muito bem e raramente teve acidentes portanto muito sempre muito pessoal muito bem treinado a companhia preocupava-se em dar formação aos seus tripulantes faziam-se muitos cursos de formação durante o período em que as tripulações estavam em terra portanto investiu-se muito na formação e na atualização de conhecimentos portanto foi uma empresa que foi líder nessa área na Marinha Americana Portuguesa e o orgulho de ter feito parte dela muito bem senhor professor muito obrigado por esse panorama sobre a Soponata de quem viveu essa história eu queria falar também sobre a outra companhia que foi emblemática após a Segunda Guerra Mundial que é a Companhia Comunial de Navegação que teve um papel determinante após a Segunda Guerra Mundial e com o despacho 100 também participou na aquisição de uma nova frota de paquetes nomeadamente em 1952 adquiriu o Vera Cruz e o Santa Maria que eram paquetes penso que posso dizer estandarte ao tempo Miguel Correia qual é que foi o impacto destes paquetes nas linhas nacionais de transporte de passageiros foi digamos que entrarmos no primeiro mundo nunca tinha vida em Portugal navios daquela dimensão daquela categoria digamos que foi um sonho um sonho do armador Bernardo em Portugal que quando em 1929 comprou os paquetes Colonial e Monsinho inicialmente pensou em fazer a carreira do Brasil depois acabou por fazer a carreira da África Oriental em concorrência com a Nacional mas ficou sempre com o objetivo de largar as suas asidades à linha do Brasil isso concretizou-se em 1940 quando comprou o Cepapim que foi um sucesso e quando no despacho 100 se considerou a substituição de Cepapim que era um navio na altura já com 30 anos considerou-se um navio misto de passageiros e carga no entanto o Bernardo Correia tinha outra ambição e mandou construir o Vera Cruz um navio de passageiros chamado navio 20-20-20 20 mil toneladas da arqueação bruta 20 mil cavalos de potência e 20 mil de velocidade era um tipo de navio muito popular nas carreiras transatlânticas e outros passageiros em todo o mundo os níveis eram níveis ultramodernos foram um dos primeiros níveis de passageiros em que se utilizou nas superestruturas o alumínio o masto principal a chaminé os dois pavimentos superiores eram o alumínio por exemplo eram níveis tecnologicamente muito avançados digamos que quando o Vera Cruz entrou ao serviço em 1952 só havia oito países no mundo que tinham navios da mesma categoria ou maiores e estamos a falar basicamente da Inglaterra a Inglaterra os Estados Unidos a França a Holanda e pouco mais portanto nós de facto durante um período tivemos na linha da frente portanto o Santa Maria como Vera Cruz inicialmente era um sucesso enorme na carreira da América do Sul portanto era uma carreira era uma linha internacional portanto sem apoios estatais o investimento nesses dois navios representou cerca de um terço do volume do volume total de custos dos navios dos 56 navios feitos durante o período de despacho 100 portanto foram investimentos gigantescos para a ECO praticamente um milhão de contos era muito dinheiro na altura e as coisas correram muito bem nessa primeira fase era um navio de prestígio ainda hoje no Brasil se fala com saudade do governo Cruz de Santa Maria depois houve enfim houve algumas situações nomeadamente a crise cambial no Brasil o que levou a que se criasse uma carreira para a América Central e os navios passaram a fazer alternadamente na década de 50 as duas linhas e com muito sucesso a carreira da Venezuela deu muito dinheiro à comunidade de navegação depois em 1961 quando a necessidade de transportar para a Angola em força os nossos efetivos militares o Veracruz foi requisitado e pronto acabou a carreira do Brasil que entretanto tinha acumulado um prejuízo de mais de 100 mil contos à companhia de navegação eram navios muito caros de exploração etc e havia a concorrência de armadores estrangeiros sociais pelo Estado nomeadamente os italianos a Italian Line por envios semelhantes aos nossos um bocadinho maiores recebiam subsídios do Estado portanto não se preocupavam com os resultados o Veracruz passou os seus últimos 10 anos a fazer tantas fortes tropas e alguns cruzeiros e algumas viagens com o Serra Pouca o Santa Maria manteve-se como navio de prestígio mas na carreira da América Central fazia 10 viagens por antes ia de Lisboa ia à Vigo Funchal Tenerife depois ia à Venezuela Caribas e acabava a viagem em Porta Verglés na Flórida foi um dos primeiros navios passageiros de prestígio a utilizar o porto de Porta Verglés que é hoje um dos grandes portos de cruzeiro do mundo e a atividade do navio manteve-se até em 1953 quando foi vendido para a Vigo o porto de Veracruz ambos enfim com 20 anos eram quase novos e foram polícios foram muitos navios nessa altura porque na altura pensava-se que o nível de passageiros pelo curso tinha os dias contados ninguém pensava que os cruzeiros iam ter o desenvolvimento que tiveram logo a seguir e por outro lado a aviação teve um desenvolvimento enorme e os combustíveis se vieram imenso de repente com a guerra em 1973 entre o Israel e o Egito e os países árabes e o bloqueio que depois houve os combustíveis no Santa Maria e o Veracruz eram navios que gastavam 150 toneladas de combustível por dia portanto quando foram concebidos não havia preocupação da economia porque o combustível era tão barato portanto faziam gastarem 150 toneladas como de 30 quer dizer era um valor residual e isso mudou completamente isso continuou dezenas de navios rentou por toda a Europa e os Estados Unidos e pronto digamos que foi um período áureo da nossa Marinha Miscante associada à companhia que foi a alargação curiosamente foram os dois primeiros níveis em que eu andei e acho que eu vou atrás Muito bem estamos a terminar o nosso tempo eu só colocava aqui uma última questão ao professor Luís Batista exatamente sobre os últimos dois grandes paquetes que já foram construídos num contexto de desenvolvimento muito grande da aviação comercial e portanto foram construídos no início dos anos 60 que é o Príncipe Prefeito e o Infanto do Henrique o professor queria dar mais um complementar o que o Luís Miguel Correia já descreveu sobre o contexto em que estes navios operaram e as adversidades que encontraram que conduziram que tivessem uma vida operacional muito curta e só como lhe dar aquilo que disse o Luís Miguel o Infanto Henrique foi o maior navio de passageiros construído em Portugal à data 23 mil toneladas portanto foi o o maior navio que cooperou em Portugal com o navio de passageiros e esses dois navios já foram construídos tardiamente e como disse o Luís Miguel eram navios que consumiam imenso combustível portanto eram navios com instalações de travenas a vapor que na altura era o tipo de instalações que se usavam porque estes navios tinham que andar depressa e portanto tinham instalações potentes e portanto obviamente eram instalações que exigiam um grande consumo de combustível isso como é evidente tornou os navios obviamente mais dispendiosos à medida que os combustíveis forem crescendo e em 73 obviamente que dá-se uma estradada final porque são são instalações que realmente são inviáveis do ponto de vista económico mas o que acelerou ainda mais o processo foi realmente a aviação a aviação civil dos anos sempre tendo desenvolvimento brutal a TAP começa a operar com os 707 mais tarde vem os 747 e obviamente o transporte por via aérea era muito mais rápido muito mais pobre muito mais célebre e as tropas podiam ser movimentadas muito mais rapidamente para a África do que através dos navios portanto os navios começaram a ter a ter a ser menos atrativos para além do seu custo enorme na altura não se pensava que estes navios poderiam mais tarde vir a ser reutilizados novamente para cruzeiros e não para transporte regular o que foi uma pena porque o custo mais importante do navio de passageiros é precisamente a sua construção dos camarotes aquilo é um trabalho que exige muita despesa portanto é um trabalho muito bilucioso a construção dos navios de passageiros aí é onde efetivamente é extremamente ao dron se estes navios tivessem por exemplo ficado em lay-up durante alguns anos a gente agora não consegue imaginar mas se houvesse alguma visão estratégica e se estes navios tivessem ficado em lay-up durante mais uns anos bastava terem feito o que fizeram ao Funchal ou seja retiraram aquela maquinaria toda de turbinas e instalavam motores e os navios como disse o Luís Miguel estavam impecáveis para fazerem mais uma série de anos aliás foi o que aconteceu com o Funchal o Funchal no início dos anos 70 foi retirado da maquinaria de turbinas e foi instalado os motores de diesel tornaram o navio muito mais competitivo porque o navio foi construído já em computador o casco portanto muito mais hidrodinâmico hidrodinâmico portanto gastava muito menos combustível uma silhueta muito tecnicamente muito avançada o infante do Henrique curiosamente teve mais sorte não foi logo para a secarta porque não sei se se recordam foi colocado ali em sinos para servir de hotel para os trabalhadores que estavam que estavam a construir portanto as instalações estereais em sítios e por lá ficou até que mais tarde foi recuperado pelo Potamianos esse armador extremamente importante para a nossa marinha mercante e que realmente recuperou o navio e foi passou dou-lhe o nome suponho que passou a ser Bastagama e ainda andou a fazer andou a operar durante alguns anos mesmo com as instalações a turbinas e o Potamianos conseguiu ganhar dinheiro com o navio e a meter e mais interessante utilizando tripulantes portugueses nomeadamente oficiais oficiais portugueses ou seja aqui se vê realmente que estavas há bocadinho a falar em ovo realmente os gregos têm cultura marítima e conseguem fazer dinheiro onde os portugueses não conseguem ver maneira de ganhar dinheiro e os navios por incrível que pareça são equipamentos que dão dinheiro mas é preciso saber trabalhar com eles coisa que pelos vistos como nós temos estado a ver ao longo desta hora nós não conseguimos fazer isso mas felizmente que agora temos o Amistia Cruzes através do Mário Ferreira que está empenhado em construir navios novos e até adquirir alguns em segunda mão e está a construir uma frota de navios de passageiros pequenos até mil passageiros portanto são navios relativamente pequenos e que felizmente eu julgo que vai conseguir ter sucesso já tem dois a navegar um terceiro está em vias de desentrega o quarto também já está em construção fala-se que vai fazer entre seis a sete navios em Ribeirão de Castelo é uma luz é uma luz ao fundo do túnel para revitalizar a marinha em portanto portuguesa e o setor dos navios de cruzeiro em particular e eu só espero que ele tenha acesso porque é exemplos destes que nós precisamos para revitalizar a marinha em portanto portuguesa e mostrar ao país que é possível ganhar dinheiro com navios Muito obrigado Sr. Professor é exatamente o fecho com chave de ouro desta conversa esta avaliação do estado atual esta é uma conversa muito interessante infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo queria agradecer aos nossos convidados esta interessante conversa e a disponibilidade em participar neste webinar durante o verão vamos interromper estes webinars da Edgar com o Museu de Marinha mas prometemos recomeçar com outros temas e outros assuntos em setembro os nossos agradecimentos a quem assistiu esta conversa e votos do resto de boa noite Obrigado Muito obrigado Obrigado também Boa tarde